Fala Vaqueiro! Estamos no CS Ranch, na quarta etapa do campeonato PEPB, para trazer para vocês um pouquinho do que aconteceu aqui dentro da vaquejada. Adianto que está sendo uma super vaquejada, são mais de 900 inscrições já feitas hoje, é sábado à tarde, muito provavelmente a gente chegará a 1.100, 1.200 inscrição, o que é já tradicional do campeonato PEPB, que vem mostrando a sua força e esse ano de 2022 com certeza ficará marcado nesse campeonato. E hoje de manhã o vaquejo já tivemos a disputa derby, foi bonito de ver o vaquejo Ramon. maquinhozinho, né? Um vaqueiro que a gente não tem tanta tradição de ver nas grandes vaquejadas, mas que está chegando pouquinho a pouquinho e hoje mostrou o seu valor. Aí também realléva o avião 2 que representa o chá do local, Carlos e Marelo, aí o Muniz do Ramonzinho que vem na pista, aí o conteúdo do Sondondondão, Repatiu esse pênaltinho por agora! O que? Valeu moços! Segura sempre! Pegara de feio! Aqui Papai Gabriel, usa o leves, o barro pra lista neste momento! Onde tem que tudo, cara aí! Ceguete, correto! Ali, aqui, aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aí vem! Hoje de noite nós teremos a disputa acesso, que é tradicional também do PPB terminar a classificação já no sábado à noite, em horário nobre. Ideal, né, para as pequenas equipes de vaquejada. As grandes também, a gente viu aqui 6600 as batidas na categoria profissional. Uma super disputa profissional nos espera amanhã no domingo. E a sequência de disputa será a seguinte. Hoje à noite nós teremos a disputa acesso, assim que terminar a classificação geral. Amanhã será a disputa feminino, master, iniciante e logo em seguida a disputa aspirante. Podemos esperar, com certeza, para o horário nobre, a disputa profissional. E vou pegar um pouquinho da minha cola aqui para informar para vocês que até o presente momento bateram 66 duplas da categoria aberta, 77, na verdade, da categoria acesso, 139 da categoria estrela, 8 da categoria feminina, 15 master e 11 jovens. Então, vaqueiros, fiquem aí com as disputas finais. Acompanhe o canal Vaquejada Show. Se você não é inscrito e está aparecendo o nome, inscreva-se aqui embaixo. Não perde tempo, né, vaqueiro? Se inscreve no canal para ficar informado de tudo o que acontece no mundo da vaquejada. E também não se esquece de deixar seu like, vaqueiro. Valeu!